Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Um dia ensolarado, com a mais gata do lado No toque do importado, de costume acelerado Um corte no navalhado, relógio ouro detalhado Os bico, olho impressionado, nem imagina que sou favelado Porque não é pra qualquer um, foi gaquinha, grado os reis Poucas ideias, vou bolar mais um, de champanhe já pedi um seis E ela não parou de sorrir desde que recebeu o meu convite Quando viu a nave, queríamos ver, a danada ficou no apetite Teto solar, banco de couro, sonata sem placa, tudo zero Só de olhar, já viu que é estouro, me respondeu, claro que eu quero Alto cacife elegante, forrei ela de joia e diamante Já que ela é tão importante, e tá do lado do gigante Mas no disfarço das amante, que acha nós tão interessante Louca pra dar um rasante, na nave delirante Louca pra dar um rasante, na nave delirante Um dia ensolarado, com a mais gata do lado No toque do importado, de costume acelerado Um corte no navalhado, relógio ouro detalhado Os bico, olho impressionado, nem imagina que sou favelado Porque não é pra qualquer um, foi gaquinha, grado os reis Poucas ideias, vou bolar mais um, de champanhe já pedi um seis E ela não parou de sorrir, desde que recebeu o meu convite Quando viu a nave, queríamos ir, a danada ficou na pedide Teto solar, banco de couro, sonata sem placa, tudo zero Só de olhar, já viu que é estouro, me respondeu, claro que eu quero Alto cacife elegante, forrei ela de joia e diamante Já que ela é tão importante, e tá do lado do gigante Mas no disfarço das amante, que acha nós tão interessante Louca pra dar um rasante, na nave delirante Louca pra dar um rasante, na nave delirante DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Teto solarado Com a mais gata do lado No toque do importado De costume acelerado Um corte no... Um corte no...